Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu vou agradecer. Você não vai agradecer! Você não vai agradecer. Você não vai agradecer a vontade de ganhar dinheiro com você. Você não vai agradecer a vontade de ganhar dinheiro com você. A minha casa é uma casa de amor. Você sabe que é uma casa esposa? Eu sou uma casa esposa. Você sabe? Mas eu não tenho que ir em casa. Ela é uma alma. Você sabe que a casa esposa? Sim. Você tem que fazer isso? Você está falando? Você está falando aqui. Está falando aqui. Você está falando aqui? Você está falando aqui. O que é isso? Não, mas aqui o outro lado não tem de ser tirado. Qual é? Eu não tenho. Você como é que eu digo? Eu não tenho. Vocês estão tirando a coragem e a castrinha. Você não tem de ser, você é tipo, isso? Sim, eu sou. Mas se você vai ver se você é outro lado? Sim. Você fala que é que você não está fazendo o debate? Sim. Não, não é? Quem está fazendo o debate? Sim, eu estou fazendo assim. Sim, você está tomando isso aqui? Sim. Mas não, mas não tem nada. Mas a gente não tem nada. Mas as pessoas estão trabalhando com eles. Aqui, porém, eles não estão trabalhando com eles. Sim. O que você vai fazer? Sim, mas não vai ficar. Mas a gente tem que ir. Ok, não vai ficar aqui. Ah, tá. Semez-vous! É, é! Você não está? Sim, é, é! Você não estáinceando, é? Sim, eu não já estou aqui. Sim. Você está aqui uma pessoa? A gente não me pergunta. Você está aqui? Sim! Aqui temos algumas de vocês! Sim. Eu acho que você está aqui! Você quer que você está aqui? Sim. Ainda que estudou sua filha. Eu acho que sua filha? Você é sua filha? Não, por que você desenvolveu? Você também? Sim. Ainda há um irmão aqui o outro. Que você gostava de fazer a festa aqui? De onde você gostava de fazer isso? Pois, mesmo que eu gostava da festa aqui. Eu gostava de fazer isso aqui. Eu gostava de fazer isso. Mas, nos programas, nós vamos fazer uma coisa que eu acho que a gente tem que falar com isso. E como eu disse que vocês precisam de um bom trabalho, nós vamos fazer isso que eu faço. Sim, é isso que eu vou falar com eles? Sim, é isso que eu vou falar com eles. Nós vamos fazer isso que eles vão fazer isso. Sim. Sim. Mas eu não conheço como você está aqui. vamos lá, vamos lá. Se procuramos comas, vamos lá. Nós estamos novos, homens. Si não gostamos. No princípio, essa tarde não é esse sim�inho. Se trata do awesome. Não acabei de comprar. O que o que é o que é? O que é? É que é isso aqui, o que é? Ele é amado com as pessoas que estão anteriores que estão animando, Ele é o que é o que? Ele é o que é, o que é, o que é? Ele é o que é, o que é. Ele é o que é? Ele é o que é bom. Ele é. Vamos,she? Como ela está aqui? Jura! Você vai ajudar isso aqui? Sim, eu estou aqui. Já está aqui no entorno? Então vou pegar os falamentos. Sim! Você está ali? A gente tem que fazer isso. Você está aqui? Sim, mas você está aqui. Você está ali? Sim, você está aqui. Sim, eu vou fazer isso aqui. O que eu faço? Sim, está aqui. Eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui? Sim, não. Eu vou fazer isso aqui. Sim, eu vou fazer isso aqui. O programa de jornadas, o Jumareta, vamos lá, vamos lá. Ok, bom. Se eles precisariam aamour, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o marido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá vai. Ok, vamos lá. Quem vai lá? OK. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? O que é isso? É isso que você vai vir para me botar aqui. O que é que é isso? O que é isso? Isso é isso. se não tem conseguido ser como fazer isso. Vou mostrar uma cultura para que você realmente lhe mande. Queira ser também? A gente conhece que ela é grande presa, pra ver. Quando você quer ver, você pode cortar aqui, porque você quer que eu possa... Você não é simples? Vou levar isso. Vou salvar você. Quando você vai ao seu cachorro, eu sei se que você espera. Você não é um cachorro, você é uma graça. Quando você tem um cachorro, você vai acionar um cachorro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Escolar o tempo! Vamos ver o que é, vamos, vamos lá. Amém. O que é isso? É isso aí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Dada. A continuação. Que se estúpida? Que se estúpida. Que se estúpida? Que se estúpida. Que se estúpida? Que se estúpida. Você teve muito medo de se abrir para comer? É isso aí! Eu vou tentar comer aqui. Você tá aqui? Você está aqui? É isso aí! Estão a bateria? Nesse jeito por você abrir? É isso aí! Não tem que ver, não tem que ver com ela. Não tem que ver com ela. Você não tem que ver com ela? Sim. Eu vou pegar ela para comer. Já o mesmo? Você sabe que ela não é muito fácil. Não tem que ver com ela. Não, 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 não. Você não é isso. Obrigado. Será que você acha? Não, não, não. E você está com o senhor, mas ele está com a sua boca. Então você está com aquele tamanho da água. Eu amo a saída. Você não está com quebrado. Eu já estou com a sua boca. Não, a sua boca é com o pai. Não, não há uma grande?. Quem daqui ou não quer dizer o dia. Eu sou assim que tu me cumpriu. Eu não tenho palavra. É isso mesmo? Não sou eu, tudo bem. Eu sou eu, tudo bem. Eu não estou. Eu estou não. Meu nome é de você. Como você sentiu aqui? A gente não sabe o que fazia, mas ele não sabe o que eu ganho a criança. A gente não sabe o que fazia. Se lê uma calzinha, ou seja, o que fazia com quebrada pelo gordo, porque ela entrante em risco e vai avançar rambos. Ele falou que ele sabia, que ele descobriu. Ele sabia que ele sabia que possui um mala. Então, nós disse que ele não sabia o que falava! E ele falou que ele sabia? Ele não sabia. Você sabe que ele sabia! Então, ele disse que o que ela disse? Não, 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 não. Obrigado.